Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fica a atividade aí Alisson Não mano, relaxa, já tô olhando tudo aqui nas câmeras já, até agora nada Que demora danada né Um trem que mano, eu esqueci de quebrar, mas agora já era Pelo jeito que tá demorando não Mas já pensou se essas câmeras que tá aqui dentro, é pra mostrar tipo outro lugar? Tá louco mano, vamos dar tiro nessa porcaria Não, 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 sem bagunça mano, sem bagunça, sem bagunça Como é que tá aqui? Nada, nada até agora né velho Até agora nada não, até agora nada Caraca, será que o TJ tá de boa lá na favela? Não respondeu nem nada Só que se liga mano O rádio tá muito quieto velho, esse rádio tá muito quieto mano Caraca velho, o que que esse King arruma? Que cafofo, mano, isso aqui não é casa dele Alisson Esse cafofo aqui, ele está, olha aí, computador ligado E ele estava planejando alguma coisa, alguma coisa recente mano Porque tá tampando a janela velho Tá tudo fechado isso aqui, se ligou? Que porra é essa daqui velho, esse entulho de jornal aqui ó Entulho de jornal aqui É pra tampar janela e porta, olha aqui a janela toda tampada com jornal, chega aqui Ah é, agora que eu tô vendo aqui mano Tá vendo, isso aqui é tipo uma casa de planejamento, aí essa janela fica toda fechada aí velho Não sei que vizinho nenhum desconfia dessa casa aqui mano Não sei mano, só sei que essa janela toda fechada tá um calor da porra aqui dentro mano Puta que pariu Não sei como que os caras conseguem ficar aqui dentro mano Tá louco mano Olha isso aqui Olha isso velho Olha o jeito que tá aqui Fica atividade aí Alisson, fica atividade aí mano Vendo se vai chegar alguém Relaxa velho Pra aqui passou os cômodos e tudo mais Cadê? Ah mano, vou sentar aqui Aqui velho Tá chegando um aí mano Tá chegando um aqui Então esconde, esconde, vem cá, vem cá, vem cá Vem pro fundo, vem pro fundo Abaixa aí, abaixa aí, fica quieto aí no fundo Fica quieto aí no fundo mano Fica quieto Ah, que sacanagem comigo Que droga, olha esses papelado aqui velho Cadê? Droga, não tá aqui mano Opa, tem um computador aqui Será que tá aqui velho? Caraca, que droga velho Eu não achei essa merda Vamos tá tranquilo pô Com a ajuda lá do tio do Nono O senhor Belga Eu vou conseguir matar aquele RD Tomar a favela dele inteiro Droga, vou lá avisar o cunho de lá Tá foda Tu escutou isso? Eu escutei mano, eu escutei velho Capanga deles aí velho, cê viu? Tu escutou o que ele falou? Deixa eu ver se ele já foi mano Deixa eu ver, deixa eu ver Ele já foi, vem, vem, vem Ferri mano Já, já, já foi Tu escutou o que ele falou Alisson? Lógico que eu escutei velho Como assim o negócio de Belga E o que é isso daí velho? Mano, você viu Pelo que eu entendi Com a ajuda do tio do Nono O senhor Belga Eu vou conseguir matar o RD Mano, será que o Belga Tá fazendo isso velho? Será que eles tão querendo te matar velho? Será que o Belga Tá fazendo isso na calada mano? Ele falou que Ele falou que não ia interferir Alisson Mano, que Puta que pariu velho Puta que pariu Calma, calma, calma Fica atividade aí mano Fica atividade Fica de olho aí nas câmeras aí Alisson Trairagem velho Agora Agora eu não sei o que a gente vai fazer velho Não, na moral Isso não é coisa de homem não velho O Belga ia agir na trairagem É a mesma coisa que você esperar o cara dar as costas e dar uma facada nas costas Então é por isso desse cafofo aqui Estava planejando isso velho Estão querendo tomar favela com a ajuda do Belga cara Por causa desse Com essa porcaria dessa casinha aqui Estão planejando tudo aqui ó Computador ligado aqui em cima Computador ligado aqui Computador ligado aqui Olha as câmeras aí velho Mano, mano Eles devem ter alguém profissional trabalhando Não deu pra ver a cara do moleque que entrou aqui? Não deu mano Não deu Mas parecia que ele tava procurando alguns papéis Alisson Se a gente encontrasse esses papéis Ele ia ser perfeito mano Será que tem nome de alguém? Algum bagulho? Mas também tem um monte de papelado Como é que a gente vai saber o que a gente vai procurar aqui mano? Tô ligado mano Tô ligado Não tem como não velho Não tem como não Tá osso mano Alisson o negócio vai ser o seguinte mano A gente vai ter que atacar o Belga de surpresa cara Mano, você tá maluco velho De surpresa? Vamos Vamos Porque aí ele vai tá Ele vai tá despreparado mano Vamos ter que atacar ele de surpresa Pera aí, pera aí Volta aí, volta aí Volta aí Volta aí que tá vindo dois velho Deve ser eles Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem É duro? Para baixo porra Eu acho que é dois mano Eu acho que é dois Eu acho que é dois porra Não deve ser o King Não deve ser o King Pô meu irmão Eu procurei Coisa simples Não achei não King Procurou que nem as suas fuças Eu procurei de baixo da cama aqui De baixo desse sofá Onde foi que eu falei que tava? Onde foi? Tava no computador Mas eu vim aqui Não tem nada aqui não Procura direito porra Tá aqui em cima Tá onde eu falei que tava Não mata ele não Não mata o King não Beleza? Opa, opa, opa Parou aí Parou Levanta a mão Levanta a mão Tá doido mano Tá doido Parou Parou King Calma Calma Esse sangue que tá na sua roupa Você viu que é o dele que espirrou Se você quiser eu posso fazer o seu espirrar também Tá ligado? Já era pra tu, mané Já era pra tu Mas tem mais alguém ali fora? Tenho, tenho Certeza? Eu vou dar uma olhada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha aí Alisson Olha aí Fica quieto King Que barraca é esse aqui King? O que você está planejando? Não planejando nada Rapaz Deixa de ser pilantra Tá limpo aí Alisson Tá limpo Pega andando Pega o bonde andando Vai andando King Sai, 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 sai Pode vir Sai King Sai, sai Sério Vocês vêm na minha casa fazendo Cala a boca rapaz Cala a boca Cala a boca De hoje tu não passa não Ó Alisson Ah, esse carro laranjado aí Que é o seu blindado né King? Bonito Não chega perto dele não Volta, 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 volta Volta Ó, o negócio vai ser o seguinte Ó Alisson Faz assim Alisson Desce lá e busca o Civic lá embaixo Alisson Lá na esquina que o Civic tá Lá na esquina Corre, 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 corre Alisson Cala a boca Cala a boca rapaz Cala a boca Ó, quem são aqueles dois ali? Quem são aqueles dois ali? Não, não conheço Não conhece Não conhece? Então vai pra Valos dois Cala a boca Cala a boca Cala a boca Tem mais alguém aqui King? Na moral Tem não Certeza King? Fala, você mata Tem não Rapaz Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Corre Alisson De hoje tu não passa não King Mas aqui Antes de eu te matar Eu quero que tu me explique uma parada aqui Pode ficar no piloto aí Alisson Pode ficar no piloto Vai ser difícil eu te explicar alguma coisa Vai Ó, tô escutando sirene Entra no piloto aí Alisson Dirige aí, dirige aí Vai, vai, vai Vai andando King Vai andando Do outro lado, do outro lado King Do outro lado Vai na frente Vai na frente viado Você vai na frente do capeta daqui a pouco Entra aí Fica quieto aí Alisson Trava as portas na hora que eu entrar Pode crer? Pode crer, pode crer De hoje tu não passa não King De hoje tu não passa Ó Direção a favela Alisson Parte pra lá Cala a boca King Pode ir pra favela Pode ir pra favela Chegar lá a gente conversa Pode crer mané Cutuca aí Alisson Que a polícia tá chegando aqui Eu tô escutando sirene mané Faz o contorno aí Cala a boca King Cala a boca mano Caraca Cadê o Nonô? Que Nonô? Quem é Nonô? Cadê o Nonô? Não se faz de bobo não Não faz de bobo não Não, ele não vai falar não Alisson Pode ir lá com o Beco lá Tá ligado? Do seu barraco O TJ deve tá lá mané Pode ir lá então? Pode ir pra lá Você não vai falar Onde é que o Nonô tá não? Ele não vai vir te salvar Hoje não King? Não, salvar de que? Aí Tu mosca demais né mané Tu fica Passa por aí não Você tem barricada mané Vai por trás ali ó Por trás aqui ó Tô ligado Tô ligado Se liga Como é que você dá um mole desse King? Fica moscando naquele barraco velho lá Foi facinho demais te encontrar velho É Eu quero só saber quem foi o O O Filho da Rapaz Não xinga não Xinga não rapaz Respeita o Menor que me passou a fita aí Que o Menor é firmeza Tá ligado? Só que aqui Você tem que agradecer na verdade Como é que era o nome daquele Como é que era o nome daquele cuzão que morreu lá? Quem era? O Piolho matou o Piolho Ah agradece o Piolho pra tu tá vivo Porque eu ia te apagar dentro daquela casa lá Só que o Piolho falou uns negocinhos lá Que eu tô querendo saber mais detalhes aí Se ligou? Você vai me explicar agora O bichinho gosta de falar sozinho né? Desce aí Desce do carro aí Desce do carro aí Desce do carro aí rapaz Caraca Cadê o TJ? TJ Cola aí TJ Cola aí TJ Qual foi? Cola Tá falando o que? Quer vir na mão comigo? Pode vir na mão Não precisa de arma pra te quebrar você não Não Vem Vem cuzão Vem Aí TJ Quem tá aí mané? Mais um saco de pancada pra nós Que maravilha meu irmão Que maravilha Aí ó Três contra um Três contra um Ó calado ó Quem fala aqui sou eu Chegou Quem fala aqui sou eu O negócio é o seguinte Cara Mata esse cara Eu escutei o Piolho falando lá Uma parada assim Que O Belga Vai ajudar vocês Tá ajudando vocês A me matar Quem é Belga? Ele não ia interferir na nossa treta Que Belga pô Ô mano Fala logo King Fala logo King Fala logo King Esse cara tá a atiração Dá uma logo Vamos fazer isso Na moral Tu vai ficar me enrolando mesmo King? Não Não tinha nada pra falar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me dá essa daí Me dá essa daí Boa Com essa daqui mané Ele vai pagar a cara Se ligou Aí Eu vou perguntar mais uma vez Vou perguntar mais uma vez Vou perguntar mais uma vez Ó Se liga Isso aqui Isso aqui Cospe fogo Que é uma beleza Entendeu? Que lance Que lance é esse daí Do Belga Tá ajudando vocês Ele falou que não ia interferir Ô irmão Eu não ia falar não Mas é o seguinte Eu já falei uma vez E eu não conheço nenhum Belga Ô filha da puta Eu tô falando sério Rapaz Tô falando sério O cara tá atirando aí Caraca mané Meu joelho Seu joelho Que se dane Seu joelho Rapaz O próximo agora Vai ser na sua cabeça Se liga Olha aqui Não pisca não Calma rapaz Calma Ô Alex Que é isso aí Que é isso aí Ali Alex Ah então já tá Então os caras já tá vindo aqui já Então já tão vindo aqui Fica quietinho Fica quietinho Tu aguenta correr Ô Alex Que é isso aí mané Ô King Que é esses caras Não conheço também Não conheço Velho Eu vou matar esse cara Fica quieto porra Fica quieto Fica quieto Tá ligado Ô Alex Na moral Dá um jeito Dá um jeito Nesses caras aí Segura eles aí Ô King Vem pra cá King Vem pra cá Tu tá tentando correr Com a perna machucada Vem isso Vem arrastando ela mesmo Vem logo Vem logo Negócio é o seguinte Você não vai falar Dessa fita aí Do belga não Não Eu não sei quem é belga Já falei Beleza Entra nesse quartinho aqui Vai Entra logo Entra logo rapaz Aqui 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 Filha da puta Aqui ó Não põe minha mãe no meio Seu pateta Entra aí Que se dane aquela vaca Da sua mãe Entra aí rapaz Ô TJ É aqui embaixo Fica aqui nesse cantinho aqui Bem no cantinho aqui TJ O negócio é o seguinte O cara tá vindo mano Não mata não Pode crer Eu vou Pode crer Passar um rádio aí Naquele cuzão do nono Vou tentar saber Que fita é essa daí Pode crer Se ele não falar nada Tu vai morrer King Já se prepara já Apesar que tu vai morrer De qualquer jeito Eu não conheço Você tem sabe quem Fica no jeito aí TJ Tá no esquema aqui Vai lá Corre Alisson Cadê o Alisson Velho Porra Ficou culpa aqui agora Já pagou Deixa aí ó Tu tá onde Alisson Caraca mané O que O Nextel tá lá No seu barraco lá Tá lá Tá lá Beleza mano Vou ter que usar ele lá agora Se ligou Vou ficar na contenção aqui Se alguém subir Eu vou meter bala Beleza Beleza Vou pegar ele aqui rapidão Só pra fazer uma ligação Debaixo do travesseiro Olha aí Vê se não tem outra coisa Debaixo do travesseiro Ah vai se danar rapaz Será que Deixa eu já passar o rádio No aqui Olha essa atividade hein mano Seu TJ Tá tranquilão aqui Por enquanto hein Por enquanto Se subir alguém Eu já vou meter bala Beleza Beleza Aí marca aí Qual foi nono Tá na escuta aí cuzão Que que tá me ligando agora aí Chega aí Aí filho da puta Deixa eu te falar Uma parada aí Eu tô sabendo Que teu tio Tá no meio da nossa treta Tô sabendo que ele vai te ajudar A me matar Quem que te deu essa fita aí Quem foi arrombado Que te passou essa fita aí Maluque hein Ah Então é verdade Você tá ligado Que isso é trapaça né Seu cuzão Aquele otário Do belga lá Falou que não ia interferir nessa E tu é um cuzão Que sabia que não ia aguentar sozinho Arrombado Pode Tu é o bonzão Não é tu que é o cara Meu irmão Tu já tá sabendo o bagulho Eu te digo ainda mais Tá ligado irmão Amanhã O pipoco vai cair Ah Então já é Não é depois também Que vai já é amanhã Quero saber se tu vai aguentar O pipoco amanhã Meu irmão Olha só o tempo que eu tô te dando Eu tô te falando da treta Beleza Amanhã eu vou descer Com o tiozinho aí ó Quero ver se tu vai aguentar O bom de louco meu irmão Tá ligado Tranquilo Tranquilo Então já é pra amanhã né Beleza Nuno Obrigado aí pela informação Eu vou tá aqui te aguardando Se ligou Fica Só que aqui ô cuzão O King não vai poder te ajudar Nessa não Entendeu Porque infelizmente O cara tá chegando já já Se for você que mandou ele Buscar os documentos Lá naquele cafufa Já já vai tá aqui Meu irmão O King não vai Pra cima da tua trupa aí Beleza Aqui eu tô com o King aqui Ele vai partir dessa Pra melhor agora Tranquilo Falou 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 Olha isso é verdade O que que é verdade Essa parada aí Que eu tô ouvindo aí Belga tá no meio Dessa treta aí Você ligou Pelo jeito então Pelo jeito então O Belga vai ter que deitar Junto com ele né Vai ter que deitar Junto com ele A gente vai ter que invadir Aquela porra lá na surpresa Você ligou Ele tá acordado aí ainda TJ Tá deitadinho Tá deitadinho TJ Chega aí mano Deixa eu voltar pra nele Vai lá e busca os molotov A gente vai fazer churrasquinho Desse cuzão Nossa que mamão Vai vir agora cuzão E aí Alisson Como é que ele tá aí Tô querendo bater nele Deixa eu bater nele Calma aí ó Calma aí ó Calma aí calma aí Aí cuzão Levanta Levanta aí que chegou a sua hora Levanta aí que chegou a sua hora Vamos negociar isso daí A gente vai morrer essa Morrer treta O King Vai lá pro cantinho lá Que a sua hora chegou Vai lá pro cantinho lá Vai lá pro cantinho Eu ajudo aí Você tá querendo virar Olha o que você vem aqui cuzão Falando que vai virar parceiro Aí TJ Tá no jeito aí O louco TJ Já tá até acedo Quer jogar Quer jogar Quer jogar Não pode ficar a vontade Aí King Tu vai virar churrasquinho agora Não Para com isso Vai virar churrasquinho Pode ser Se gritar vai tomar uma na cara É Se gritar vai tomar uma na cara Vai TJ Vai TJ Vai TJ Vai TJ Isso Não grita não Falei pra não gritar cuzão Falei pra não gritar Bota fogo aí mais TJ Pra não feder Taca mais fogo aí Pra não feder Mané Tomou dois tirão na cabeça Esse cuzão aí Beleza Agora o negócio vai ser o seguinte Vocês estão animados? Tá ficando de noite Né? Menos um Menos um Agora o Nono tá sozinho Ele tá boladão Tá sozinho não né Tá com o Belga Tá com o Belga E tem os capanga dele lá Mas digo O braço direito dele tá morto Você ligou? Ele deu uma Eu vou pegar o Belga em cama Não tem mais medo dele não Pois é mano Eles deram Eles deram o vacilo Da gente ficar Calma Abaixa a mão aí Desse jeito que tu quer pegar o Belga Não Ele não tá mirando em você Ó A gente vai fazer o seguinte Vamos lá no barraco dele Assim que a noite cair Se ligou Vamos chegar de surpresa E se ele tiver moscando lá Vai morrer tudo Se ligou? Nossa demorou Mas vai ser que ser de longe Então prepara meu AK lá Que eu preciso dele Falou? Demorou Demorou É nóis mano Vou aguardar vocês aqui Vambora 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 Obrigado.